Então, antes de mais, boa noite a todos. O meu nome é Ana Catarina Correia, sou nutricionista e mais uma vez agradeço o convite da Aromáticas Vivas para estar aqui a falar convosco uma vez mais e hoje, porque não poderia ser de outra forma e nos aproximamos aqui da época natalícia, venho falar um pouco convosco, dar-vos aqui algumas dicas, aquelas 5 principais, embora haja muitas mais, dicas que podemos e devemos implementar então nesta época. Antes de mais, quero aqui desmistificar uma questão que hoje em dia e na prática clínica ouvimos realmente muito, é as pessoas preocupadas com a perda de peso essencialmente ou com os hábitos adquiridos até então e como é que fazem essa gestão agora nesta época. A verdade é que, antes de mais, dizermos que nos devemos preocupar não só no timing, digamos assim, no intervalo entre o Natal e a passagem de ano, mas sim desde a passagem de ano ao Natal. Portanto, não vão ser estas duas, três semanas que vão comprometer os objetivos, que vão comprometer uma fase de perda de peso ou de ganho ou de, seja o objetivo que for, não tem de ser comprometedor por esta época. A verdade é que nós devemos tentar ser ao máximo nós próprios em todas as ocasiões, ou seja, seja aniversários, seja Páscoa, seja Natal, seja convívios, devemos sempre tentar adaptar e manter, ou seja, ser consistentes no nosso comportamento, nos nossos hábitos, nas nossas decisões e isso é extensível à alimentação. Portanto, não vamos ser fundamentalistas, não vamos deixar de conviver, não vamos deixar de ir a eventos, não, de todo. Já bastam muitas limitações que temos, mas vamos tentar ao máximo adaptar e fazer com que consigamos ser nós, independentemente da altura. E quando eu digo sermos nós, é realmente nas escolhas, sermos consistentes, ou seja, se nós nos habituamos a comer aquelas quantidades, porquê estar a exagerar de uma forma brutal só porque é Natal, ou só porque vamos comer fora, ou porque é um convívio? Não, vamos tentar ser equilibrados no nosso dia-a-dia e nestas épocas também. E como tal, com a moderação tudo é permitido, desde que adaptemos a frequência e a quantidade da ingestão, tudo é possível de ser mantido, mesmo o chocolate, mesmo a sobremesa que tanto gostamos, é possível, sim. Não temos que também ser uma época restritiva, ou seja, tem que ser uma época com equilíbrio. Temos que moderar a ingestão, moderar as quantidades, é fundamental. Adoptar boas estratégias e um pensamento saudável e também consistente, como eu estava a dizer anteriormente, é possível não engordar e é possível não nos afastarmos do objetivo que tenhamos, que seja perder peso ou não, nesta época. E por isso, nunca é demais relembrar algumas estratégias que devemos e podemos então implementar nesta época. Uma delas é tentarmos manter o nosso plano alimentar, ou seja, a nossa forma, o nosso hábito, mantê-lo. Isto é, dia 24, dia 25, naturalmente acordamos, tomamos o pequeno almoço, fazer os lanches intermédios e nas refeições, seja o almoço natal, ou seja, a ceia, é tentar ao máximo comer um bocadinho tudo, mas em menor quantidade. Existe uma estratégia, por exemplo, muito mais aqui para quem gosta muito de sobremesas, fazer um chamado pijaminho, ou seja, arranjar um prato mais pequenino, em que colocamos um bocadinho de todas as sobremesas que queremos e provamos. Mesmo que seja uma colher pequenina de cada doce, é preferível do que irmos enchendo as tacinhas cada vez que nos apetece. Portanto, o que é que acontece? Acabamos por comer um pouco de tudo, mas limitar a quantidade. E desta forma, até nos sentimos mais saciados e que realmente não estamos ali numa restrição severa. Por outro lado, e muito importante, é a moderação dos refrigerantes e do álcool. Não esquecer que o álcool, principalmente bebidas brancas, estamos a falar de calorias vazias, portanto são calorias que nós ingerimos, mas que nutricionalmente não têm qualquer contributo e daí se chamarem-se calorias vazias. Portanto, muita atenção aqui à moderação da ingestão destas bebidas. Depois, por outro lado, mesmo no dia de Natal ou até mesmo na ceia, tentar nestes dias prévios e durante, se possível e após, manter e aumentar a intensidade do exercício físico. E como é que poderemos fazê-lo? Uns treinos um bocadinho mais rigorosos, tanto antes como após as festividades, assim como, por exemplo, no dia de Natal, que poderemos almoçar e depois à tarde, por exemplo, fazer uma caminhada, fazer uma atividade mesmo em família, que não seja estar à mesa. Porque muitas vezes o que acontece é sentarem-se no dia 24 e só se levantam ou se for preciso da mesa no dia 25 à noite ou até mesmo dia 26. E acabamos até de uma forma muito intuitiva estar a petiscar. Vamos conversando ou vamos estando ali na mesa e vamos comendo e isto realmente acaba depois por haver aqui uma instância calórica muito acrescida e que não é necessária. Depois também outra estratégia é iniciarmos as refeições principais sempre com sopa. Porque a sopa é um prato bastante equilibrado, bastante completo, ou seja, a sopa também nos vai permitir que fiquemos saciados logo antemão e que não tínhamos tanta tendência para comer grandes quantidades depois no segundo prato. Depois também, prato principal, não esquecer de hortaliças, de legumes, não esquecer deste grupo. É muito importante que ele esteja sempre presente, seja no Natal, na passagem de ano, em todos os dias do ano. É fundamental adotar estas estratégias. Também, muito importante, é para além destas dicas que dei, portanto, a atividade física, o evitar os refrigerantes e as vidas alcoólicas, o comer um pouco de tudo, mas com muita moderação, fazer o dia normal em termos de refeições, os snacks e depois, se realmente a perivicar um bocadinho, fazê-lo apenas na refeição principal e não ao longo desses dias todos, obviamente. Mas a verdade é que também existem outras dicas que não poderia deixar de indicar. Uma delas é beber água. Manter a vossa ingestão hídrica é fundamental. E depois, claro, muita atenção aqui à questão do ambiente. Portanto, para além de termos o cuidado de tornar esta época e o Natal mais saudável, devemos também ter o cuidado de o manter mais sustentável. E como é que nós poderemos fazê-lo? Planear. Planear é muito importante. Imaginem, planear as refeições. Do dia de Natal, da véspera, passagem de ano, planear permite-nos o quê? Permite-nos que compremos só o necessário, que compremos a quantidade apenas, aquela que necessitamos para evitar depois também as sobras. Permite-nos também fazer escolhas mais saudáveis no sentido de procurar produtores locais, alimentos sazonais. Isto é muito importante. Também é muito importante, quando existem as tais sobras, distribuir para que não fiquemos com elas em casa e passei-nos a semana toda a comer, muitas vezes, aquelas opções não tão boas, como as sobremesas, as entradas. E realmente aqui é importante que mantenhamos esta preocupação com o meio ambiente e, portanto, deverá ser um Natal tão de saudável como de sustentável. E a organização permite-nos isso mesmo. Portanto, comprar a quantidade certa, no local certo, os alimentos certos e evitar o desperdício alimentar. Também, no que diz respeito às receitas de Natal, podemos sempre melhorá-las, no sentido de, experimentem, por exemplo, alterar de uma farinha mais refinada para uma menos refinada. Portanto, evitar farinhas, por exemplo, de trigo e hoje em dia temos tantas soluções, de alfarroba, de centeio, de trigo sarraceno, farinha tefe, temos tantas que podemos diversificar e fica tão ou mais saboroso ainda. E mais saudável, com certeza. Como, por exemplo, também no que diz respeito ao açúcar. Já falámos aqui uma vez e isto é importante salientar. Não é por ser um açúcar mais saudável que deixa de ser açúcar. Portanto, em termos de quantidade, temos realmente que ter esta noção que é extensível a qualquer açúcar, mesmo sendo um açúcar mais natural e dito mais saudável. Mas a verdade é que, por exemplo, nas receitas podemos e devemos fazer estas substituições. Por exemplo, um açúcar mais refinado e ao invés desse, por exemplo, do açúcar grande, procurarmos um açúcar de coco, como escavado, será sempre melhor. Por outro lado, também imaginemos os chamados fritos de Natal, os sonhos, as rabanadas. Por que não fazê-las, por exemplo, no forno, ao invés de estarmos a submeter à fritura? Portanto, vai ser uma opção mais saudável, menos calórica, com menos gordura. E, portanto, estas substituições devem e fazem realmente todo o sentido ao longo do ano e, uma vez mais, nesta época que existe esta preocupação. Portanto, de uma forma muito geral, não vamos ser fundamentalistas. Vamos encarar como uma época que deve ser vivida como tal, portanto, com aqui algumas prevericações, mas com muita moderação, com muito equilíbrio. Tentar ao máximo privilegiar tudo aquilo que seja feito em casa, que seja caseiro, que seja também com os produtos, seja fruta, seja legumes, de produção local, de produção que respeitem a sua sazonalidade, porque realmente é uma ótima fonte e não esquecer uma vez mais que a natureza é muito inteligente e fornece-nos, na altura certa, os alimentos com os nutrientes que nós também necessitamos mais e isso é realmente muito importante. Aqui também me dizem que o açúcar não, o mel é bem melhor e substitui muito bem. É verdade, sim. O mel acaba por ser uma boa opção, lá está. A fruta também, as tâmaras também, por exemplo. Quando estamos a fazer um bolo, usar as tâmaras ou, por exemplo, usar a banana ou mesmo outra fruta, tem um ótimo poder de adoçar, é um adoçante, digamos, natural e para além disso, para além de ser um adoçante natural, o que é que vai acabar por fazer? Vai desacarretar nutrientes bons, as vitaminas, os minerais, a fibra, portanto, vai tornar aquela receita muito mais interessante do ponto de vista nutricional e em termos de sabor, vai ser até mais interessante. Fica aqui realmente a dica para experimentarem, para se permitirem e também para terem abertura a experimentarem e a tentarem aqui realmente outras opções. Estou aqui a ver estas perguntas e sim, vão perguntando naquilo que eu puder, claro que sim. Irei esclarecer, se em vez de fritar os sonhos ou bolos de bacalhau, colocar no forno ficam bons com a mesma receita? Sim. Obviamente que, muitas vezes, o que poderá acontecer é que a questão de ficar um pouco mais checo. Mas lá está, nós também podemos contornar esta situação. Existem receitas já adaptadas para ir ao forno, sim, mas as tradicionais também resultam muito bem. Também resultam muito bem. Por exemplo, quando estamos a falar das rabanadas, ao invés, por exemplo, de um pão branco, podemos usar um pão, por exemplo, mais integral, ou mesmo de centeio, de alforro, um pão mais escuro. Portanto, um pão mais interessante, de uma farinha menos refinada, ou seja, vai servir uma farinha com um teor de fibra também muito mais interessante. E ao invés, por exemplo, de fritar, ir ao forno. Por exemplo, ao invés dos laticínios meio gordos, também utilizarmos bebida vegetal ou leite magro, também cabe por ser uma boa sugestão. Já estamos ali a reduzir. Portanto, são alternativas também muito interessantes. Exatamente. E reforça o sistema imunitário, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Comentaram aqui muito bem. É verdade. O facto de usarmos aqui a fruta, os legumes da época, portanto, sazonais, de facto, é ótimo. E são os nossos grandes aliados, portanto, devemos investir neles. E se pudermos incorporá-los nas chamadas receitas natalícias, melhor ainda. Também, uma boa opção é terem sempre uma boa salada de fruta. E isso também é uma ótima opção, claro que sim. Portanto, para quem chegou agora, e também vamos deixar gravado aqui o vídeo, mas neste directo estamos basicamente aqui a dar algumas dicas, algumas estratégias de como tornar um Natal saudável, sustentável. Aqui há algumas dicas para torná-lo desta forma igualmente saboroso, igualmente interessante. Não sei se têm mais alguma questão, alguma partilha. Se já costumam ter estes cuidados de alterar e de tornar as vossas receitas de Natal um pouco mais saudáveis. Ou nem tanto assim. Contem-me lá. Entretanto, eu vou vendo-se o que me vão dizendo. Portanto, reforçando aqui que poderemos substituir a fritura por ir ao forno. Exatamente. Optarmos também por um açúcar mais natural, portanto, menos refinado. Bom, Tiago, boa noite. Como modificar o bolo-rei de maneira a não levar tanta gordura na massa? Portanto, é assim. Existe uma panóplia de receitas e que poderemos modificá-las e adaptá-las. Agora, aqui em relação ao bolo-rei. Por exemplo, dependendo da gordura que seja usada, o ideal será sempre ser substituída por uma gordura mais interessante. Digamos, uma gordura mais saudável. Mas, atenção, é o mesmo fio condutor do açúcar. Não é por ser uma gordura mais saudável que deixa de ser uma gordura e que por isso possamos abusar. Não é isso. Mas, por exemplo, uma gordura mais interessante. O azeite. Ou até mesmo o óleo de coco. Seriam umas boas formas para não estar a incluir o óleo por aí. O habitual óleo de girassol. Portanto, seria realmente essa a opção. Não sei se, entretanto, mais alguma questão, alguma partilha. Ainda não me disseram se costumam a fazer estas alterações e estas substituições nas vossas receitas de Natal. Portanto, já sabem. Preocupar sempre, portanto, desde a passagem de ano até ao Natal e não somente entre o Natal e a passagem de ano, que estamos a falar de duas semanas, não são todas as outras semanas que devemos ter essa preocupação. Devemos procurar manter hábitos alimentares saudáveis durante todo o ano. Com moderação tudo é possível. E, por isso, esta época não deve ser vista como uma problemática. Está bem? Sim, não é feito com óleo ou com margarina. Lá está. Existem várias receitas. Muitas delas com óleo, já com margarina. Uma substituição tanto a um como ao outro poderá ser o óleo de coco ou o azeite. Abuso na canela, nas sobremesas. Sim, é ótimo e pode e deve manter. Claro que sim. Claro que sim. Porquê? Porque a canela aqui é uma especiaria muito interessante. Porque não vai adicionar calorias, não vai adicionar valor energético, mas vai adicionar um sabor e vai ter um poder também de adoçar. Bastante interessante também, embora que lá está, não seja um adoçante, está bem? É uma especiaria. Mas é muito interessante. Acaba aqui por ter um bocadinho a função como as ervas aromáticas, que podem e devem ser incluídas em saladas, também as flores comestíveis, em bolos, em sobremesas. E que nós, ao incluirmos, não nos acrescenta valor calórico, não acrescenta energia, nem calorias, mas vai-nos acrescentar sabor. E, inerente a essas ervas, o que é que nós encontramos lá? Algumas propriedades interessantes no que diz respeito às vitaminas, aos minerais. E, dessa forma, podem e devem ser incluídas. Claro que sim. E, portanto, as especiarias também. E, nas sobremesas, funciona muito, muito bem mesmo. Muito bem. Não sei se mais alguma partilha queiram fazer... Como substituir os frutos secos, uma vez que é cada vez mais comum essas tais alergias. E, assim, coloco menos açúcar. Sim. Portanto, colocar mais canela, menos açúcar. Perfeito. Aqui, relativamente à substituição dos frutos secos. É assim. Em relação ao bolo-rei ou bolo-rainha, é verdade que é muito presente tanto os frutos secos, os frutos oleaginosos, nozes, amêndoas, pinhões, também, depois, as frutas desidratadas e as cristalizadas, que aqui, sim, não são tão interessantes do ponto de vista energético. Mas, quando estamos a falar dos frutos secos, são alimentos muito interessantes. Ainda que realmente exista aqui já uma grande porcentagem de indivíduos com alergia, o ideal é substituir e optar mesmo, por exemplo, por fruta ao natural. Não fruta cristalizada, nem fruta caramelizada, mas pedacinhos de fruta, pode resultar muito bem. Quando não podemos realmente utilizar os frutos secos quando há esta alergia. Mas, aí, lá está. Já estamos a fazer uma alteração e uma substituição. Estamos a fazer uma nova versão. Uma versão diferente do bolo-rei ou bolo-rainha. Mas, assim que me ocorra, seria mesmo a fruta. Quais os tipos de fruta aconselho? Todos. Eu diria que, por exemplo, no bolo-rei ou na bolo-rainha, e como estamos na época, por exemplo, a romã, funcionaria muito bem. Penso que seria uma boa opção para incluir. Mas, qualquer fruta, seja maçã, seja, por exemplo, o de ospiro, também funciona muito bem nos bolos. O marmelo, aos quadradinhos, por exemplo, aos cubinhos, em substituição dos frutos secos, daria uma boa combinação. E, por exemplo, posso dar aqui, realmente, a minha opinião, muito pessoal. Muitas vezes uso o marmelo de ospiro nas receitas, principalmente nos bolos, e permite que diminua a quantidade de açúcar adicionar, e acaba por ter aquela crocância, e acaba por ter ali uma fonte de açúcar natural, e funciona realmente muito bem. Portanto, assim, respondendo de uma forma muito direta, seria isso que eu substituiria numa receita de, uma nova versão de bolo-rei, ou bolo-rainha, a substituição dos frutos secos, lá está, quando existe esta alergia, ou alguma intolerância, faz todo o sentido adaptarmos as receitas. Muito bem. Estão, assim, muito participativos. Isso é muito bom. E espero, de alguma forma, que algumas questões fiquem mais esclarecidas, e que permitam também fazerem e experimentarem aqui novas inovações. E, claro, não esquecer de aplicar estas dicas, estas estratégias, que estive aqui a falar convosco durante este bocadinho, nesta época e em todo o ano. Sempre referir, todo o ano é importante. Importante o quê? Beber água. É importante evitar refrigerantes. É importante comer um pouco de tudo, mas dozear bem a quantidade e a frequência com que o fazemos. Alguém diz aqui que não vale começar dietas no dia 1 de janeiro. Ninguém consegue manter dietas a vida inteira. O segredo é aprender a comer, como está aqui a ser dito. E muito bem. Obrigada. É isso mesmo. Não vivemos de dietas no sentido de dietas restritivas, não é? Porque dieta, todos nós temos a nossa dieta. Portanto, o nosso hábito alimentar. Portanto, as refeções, as refeções que fazemos e as escolhas seguem um padrão. Portanto, é uma dieta alimentar. Agora, quando estamos a falar de dietas restritivas, de dietas de perda de peso, é isso mesmo. O ideal é que nós aprendamos a comer. E quando dizemos aprender a comer, é aprender a fazer as escolhas certas, é aprender a adaptar a quantidade. É importante ajustar tudo às nossas necessidades. E a verdade é que quando nós consumimos mais do que aquilo que necessitamos, aumentamos de peso. Portanto, é manter um equilíbrio ao longo de todo o ano. Isso é muito bom e é obrigada e concordo plenamente. E é isso que realmente quero aqui transmitir. Não ser aqui um tabu e um problema à época natalícia e a questão do peso e tanto da alimentação. É usufruir com moderação, aproveitar e ter esta atitude durante o ano todo. Depois do Tiago, no caso do ovo, qual o substituto que poderemos usar nesta época natalícia? Por exemplo, uma boa alternativa em termos de receitas ao ovo, estamos a falar, por exemplo, das sementes de linhaça moída. Acaba por, até muitas vezes, em receitas vegetarianas, vegans, acaba por ser aqui uma muito boa alternativa de substituição do ovo. Vai permitir que haja uma ligação, portanto, ali um complemento ligante na receita e funciona muito bem ao invés do ovo, sim. Depois, claro, depende da receita. Existem receitas, nós até podemos retirar o ovo e, por exemplo, com o mel, acabar por ser ali um elemento ligante interessante também. Mas, mais direto seria realmente a substituição por linhaça moída. sementes de linhaça moída. E temos que aprender a conhecer o nosso corpo. É isso mesmo, temos que aprender a conhecer o nosso corpo. Cada um de nós reage de maneiras diferentes ao mesmo alimento. Todos nós somos seres muito iguais, mas muito individualizados, mesmo em termos de alimentação. Portanto, o nosso organismo perante o mesmo alimento pode ter N respostas diferentes, pode ter muitas sensibilidades diferentes e realmente claro que é importante nós conhecermos o nosso corpo e perceber o que é que nos faz melhor, o que é que não nos faz tão bem, o que é que realmente devemos investir para também ter uma melhor saúde, que é aquilo que todos nós devemos realmente nos preocupar e não tanto muitas vezes aqui com o peso, se mais, se menos, mas sim com a qualidade daquilo que comemos e aquilo que transparece, porque realmente se não estivermos bem nutridos e se estivermos bem por dentro, também por fora vamos estar igualmente bem e isto é muito importante também que nos conheçamos, claro que sim. E muito obrigada pela vossa intervenção. Muito bem, já fizeram aqui algumas questões muito interessantes de como podemos substituir o ovo nas receitas, também a questão dos açúcares, da gordura e são realmente perguntas muito pertinentes e que poderemos e devemos sempre ajustar. Eu não sei se tem alguma questão mais, alguma sugestão, alguma partilha que queiram fazer, entretanto, também se entretanto surgir, surgir alguma dúvida, alguma questão, poderão sempre enviar mensagem privada que eu, desde que saiba, explicarei o melhor possível. Obrigada. Muito bem, damos então aqui por terminado o nosso live. Agradeço a todos por terem estado desse lado e agradeço muito toda a intervenção que faz sentido realmente que haja esta partilha, esta comunicação. Nunca é demais relembrar e frisar aqui algumas estratégias e dicas que muitas vezes todos nós sabemos, mas depois por algum motivo acabamos por chegar à altura e não nos apercebermos e relembrar. É sempre importante, faz sempre bem. Obrigada. desejo-vos a todos uma época natalícia bastante... Peço desculpa, mas dentro de mim que uma mensagem... Sim, claro que sim. Podem-me enviar uma mensagem privada com qualquer dúvida, questão, sugestão, aquilo que necessitem. Eu tenho uma página que é Ana Catarina Correia Nutri. estejam completamente à vontade naquilo que eu puder ajudar. Isso mesmo, podem enviar o que necessitem. Estava aqui a ver uma mensagem... Uma vez que muita gente não é tolerante a manteiga de cacau, qual o substituto de chocolate? É assim. Para substituir o chocolate, esta pergunta não é tolerante a manteiga de cacau, qual o substituto de chocolate? Chocolate e cacau é diferente. No entanto, se estivermos a falar da pessoa que seja intolerante a ambas ou que de alguma forma não possa consumir, aqui realmente a sugestão será, por exemplo, canela, mais uma vez que já foi aqui falada, seja, por exemplo, as tâmaras, que acabam também por dar um sabor bastante interessante às receitas. Também podem sempre experimentar especiarias como gengibre, curcuma, também são bastante interessantes, têm poderes antioxidantes e anti-inflamatórios muito interessantes e que acabam por dar sabor, cor às receitas. Também pode ser uma boa alternativa aqui ao chocolate ou ao cacau. muito bem, então, não havendo mais questões e conforme eu estava a dizer, também estamos aqui realmente a chegar ao término do live, alguma dúvida, alguma questão que vos tenha surgido e também vai ficar gravado o mesmo e publicado, alguma dúvida, alguma questão que necessitem, podem enviar mensagem privada ou comentar. Desejos, umas ótimas festas no que diz respeito aqui à época natalícia e, obviamente, um ano 2022 espetacular que seja como cada um de vós deseja, que seja um ano em grande e com tudo o que realmente desejem para vós e para os vossos e um ótimo natal e, já sabem, com moderação, com equilíbrio, tudo é possível e permitam-se também vocês próprios terem um natal e umas festas tão de saudável como sustentável. É importante que seja bom para nós, para o nosso organismo, para o ambiente e só assim é que realmente conseguimos o equilíbrio total e, mais uma vez, muito obrigada por terem estado desse lado e muito obrigada por todas as partilhas, por todas as questões que fizeram deste momento muito agradável. Obrigada, um beijinho e o resto de uma boa noite.